É galera, é oficial, o Fluminense chegou a um acordo com o Santos pela contratação de Gabriel Pirani, ou seja, Gabriel Pirani é o novo reforço do Fluminense para a temporada de 2023, no vídeo de hoje do Futebol Unido, eu vou te contar tudo a respeito do jogador e é claro, vamos ver os melhores momentos dele com a cabeça do Cuiabá, com a cabeça do Santos, para a gente ver como ele vai jogar com as cores do Fluminense. Mas antes, se você chegou agora no meu canal, não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Futebol Unido, e no vídeo de hoje, como vocês já viram, vamos tratar do assunto Pirani no Fluminense. Vamos por partes, né? Alguns dias atrás o Fluminense negociava com o Santos a contratação do jogador, e dessa forma o Fluminense fez algumas propostas, algumas não, só uma, né? Fez uma proposta e o Santos aceitou, teve alguns, né? Alguns assuntos burocráticos, né? Para ele poder viajar para o Rio e assinar contrato, ele viajou para o Rio de Janeiro nesta terça-feira para assinar seu contrato com o Fluminense também, passar pelos exames médicos e ser anunciado de forma oficial pelo Clube das Laranjeiras. Tem algumas informações sobre ele aqui na minha frente, eu quero compartilhar com vocês. Ele tem, nasceu no dia 12, né? Tem 20 anos de idade, é um meia ofensivo e pode atuar pela ponta esquerda e pela ponta direita. Então ele pode fazer outras posições além da posição de origem dele, que é um meia. Nessa temporada ele fez dois jogos, não teve nenhum gol, não teve nenhuma assistência, teve apenas 3% do número de minutos em campo. Mas ele já fez mais partidas do que isso, né? Mas nessa temporada ele fez muito poucos jogos em valor da sua transferência, né? Como ele ia ser transferido, a equipe do Santos não viu necessidade de colocar ele nas últimas partidas do Clube do Peixe. O valor de mercado dele hoje é de 3 milhões e 500 mil euros, já caiu, porque algumas temporadas atrás eram de 4 milhões e 500 mil euros, né? Então o valor dele foi caindo aos poucos. O último clube dele antes do Santos era o Cuiabá, ele jogou pelo Cuiabá na Série do Campeonato Brasileiro de 2022 por empréstimo. O empréstimo dele terminou e aí ele voltou para o Santos. Agora ele viaja para o Rio de Janeiro para assinar contrato com a equipe do Fluminense e dessa forma ele vai chegar para jogar no time de Fernando Diniz. Lembrando que Pirani e Diniz já trabalharam juntos no Peixe antes do Fernando Diniz ser demitido naquela época que o Santos não estava vivendo uma fase boa. Pirani vai reencontrar Fernando Diniz, ele já se conhece, né? E podem ter mais tempo para trabalhar juntos. Pirani já teve algumas palavras como jogador oficial do Fluminense e ele já é jogador do Tricolor, né? Realmente só falta um anúncio para que a gente possa ver ele jogando com as cores do Tricolor Carioca. Tendências. A tendência é que quando o Pirani chegar no Fluminense ele não seja titular. Talvez ele seja reserva entre as partidas ao longo dos jogos, talvez no segundo tempo. Ou seja titular quando o Fernando Diniz resolver colocar algum time alternativo, ou seja, o time reserva. Não vejo o Pirani chegando no Fluminense para ser titular. Por mais que ele seja um bom jogador, por mais que uma característica importante dele é o domínio dele. Poucos jogadores no Brasil fazem isso, de driblar no estilo ofensivo. Ele já domina indo lá para frente, para o ataque. Então, essa é uma grande característica do Pirani. E ele pode fazer muito isso no Fluminense. O Fluminense não tem muitos jogadores que fazem isso, né? Então, ele chegaria para ser esse meia ofensivo do time do Diniz. Lembrando que ele não deve ser titular, né? No meio de campo do Fluminense. E hoje não vejo ele sendo um titular do Fernando Diniz. Mas, talvez ele vá ganhando oportunidades com o técnico no decorrer do ano. Então, no vídeo de hoje vamos ver como joga Pirani. Novo reforço do Fluminense. Vamos ver os melhores momentos dele. Tanto com a camisa do Cuiabá, quando ele estava por empréstimo. Tanto com a camisa do Santos, que foi o clube onde ele mais atuou. Vamos ver as melhores partidas dele. Como é o estilo de jogo dele. E vamos ver se ele vai chegar para... Como eu sempre estou falando aqui, né? Agregar. Eu uso muito essa palavra, né? Porque a gente tem que ver se o jogador realmente vai chegar para conseguir dar o seu melhor pelo clube. Vamos ver se ele tem que ter minutos em campo, né? O Fernando Diniz deve trabalhar bastante com ele. Ele não vai ficar na reserva o tempo todo, né? A minha expectativa é que ele entre no decorrer dos jogos. E vamos ver como ele vai jogar pelo Fluminense. Então, antes da gente ver os melhores momentos dele. Tanto com a camisa do Santos, quanto com a camisa do Cuiabá. Eu já peço que você deixe um like por aqui. Isso é muito importante. Clique no seu joinha. Se inscreva aqui no canal também. Não custa nada. Aperte nesse inscrever-se aqui embaixo. Ele vai dar uma moral gigantesca para a gente. A gente põe conteúdo aqui de futebol carioca todos os dias. Então, você já se inscreveu para não perder nenhuma notícia do seu clube do coração. E agora, bora ver como joga Pirani. Novo reforço do Fluminense para a temporada 2023. Já vemos Pirani jogando com a camisa do Santos, né, galera? A gente vai ver os melhores momentos dele aqui. Ele tem uma ótima batida de colocada. Quando ele está na frente do goleiro, dificilmente ele perde gol. Uma grande característica dele também é essa. Ele tem uma velocidade absurda. Ele consegue correr de uma forma... Aí, é uma partida dele contra o próprio Fluminense, né? Em que ele consegue sair na marcação de dois defensores. Agora, vamos ver um vídeo que a própria Libertadores divulgou nas suas redes sociais, né? Da análise do Pirani, que é a condução, os passes filtrados dele e a visão de jogo quando ele estava contribuindo nesse jogo para o Santos. Aqui a gente vê esse jogadorzinho marcado. E ele é o Pirani. A gente vê o estilo de jogo dele, a visão de jogo, né? Ele consegue enxergar um jogo muito bom. E consegue fazer uma inversão boa também para o seu companheiro de equipe. Esse lance não foi falto, o lance seguiu. E olha esse passo que o Pirani vai dar. Ele enxerga muito bem o jogo, consegue cortar a marcação. Vai carregando a bola. E ele consegue enxergar um espaço vazio. E aí, ele toca para o seu companheiro de equipe, né? Que vai tocar a bola ali para o outro jogador. Vemos ele de novo, né? O Pirani está no meio do campo. Está sendo marcado. E aí, ele vê um espaço totalmente vazio. Uma ótima oportunidade enfiada para o seu companheiro. E é isso que ele faz. Só que o jogador não consegue acompanhar a bola, né? O goleiro acaba pegando. Essa foi a partida dele contra o Cuiabá, né? A primeira partida dele pelo Cuiabá. E ele chegou marcando gol. Na sua estreia, ele conseguiu marcar um gol ali no finzinho da partida, né? Conseguiu fazer um belo gol com a camisa do Cuiabá. E garantindo seu primeiro gol com a camisa do time do Mato Grosso. Lembrando que ele foi emprestado do Santos para o Cuiabá, né? Passou um período lá no Campeonato Brasileiro. E depois disso, ele foi jogar de novo na equipe do Peixe. Esse foi o ótimo passe que ele deu na época para o Ricardo Goulart, que ainda jogava com a camisa do Santos. Esse gol que o Ricardo Goulart fez foi com a assistência do Pirani. E eu, inclusive, lembro de ter assistido a esse jogo. E vi esse grande passe que o Pirani deu para o Ricardo Goulart. Esse foi o jogo contra o Internacional. Infelizmente, o Santos nesse jogo não conseguiu a vitória, né? Mas esse gol aqui foi do Pirani. Ele marcou o gol, né? Que nesse jogo, se eu não me engano, ficou empatado. Foi 2x2. E o Santos conseguiu empate com o gol do Gabriel Pirani. E esses foram os melhores momentos de Pirani vestindo as cores do Santos. E ele é o mais novo reforço do Fluminense. É isso, galera. Resumindo, como a gente viu aqui no vídeo que eu mostrei para vocês, ele tem uma boa condução de bola, uma boa visão de jogo, né? Você viu que ele estava enxergando espaços no campo, em que ele conseguia dar ótimos passes. Então, voltando. Eu não enxergo ele jogando como titular no Fluminense nesse momento, mas vamos ver como vai ser a evolução no time do Fernando Diniz para que ele possa se encaixar no elenco tricolor. Beleza, galera? Bom, é para o que eu vou ficando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, se inscreva, compartilhe. Nos vemos na próxima. E muito obrigado.